Fala seus mal diagramados, a semana que passou ficou marcada principalmente pelo esvaziamento das manifestações golpistas por todo o Brasil. Alagados, ilhados, cansados, esfomeados, atropelados, maltrapilhos e maltratados, nossos patriotários passaram pela maior humilhação desde que se tornaram moradores de rua por escolha própria. Enquanto tomavam chuva e dole uva quente para defender o mito, descobriram que Eduardo Bolsonaro estava no Catar bebendo uma bud geladinha e vendo jogos da seleção. A história pegou mal entre o gado que inicialmente apelou para a conspiração de que seria apenas um sósia. Quando assumiram que era mesmo o filho 03 do capitão, foi Eduardo que precisou criar uma justificativa para não desmobilizar a seita e explicou que estava ali não pelo futebol, mas para uma missão maior, entregar pendrives da Multilaser, modelo 2010, com informações sigilosas sobre o que ocorre no nosso país. Se ele tivesse dito que foi parar no Catar depois de ter sido sequestrado pela Pablo Vittar, a história seria mais crível que essa versão fuleira que envolve meia dúzia de pendrives que ele carrega na mochila com 2 mil sucessos do Arrocha, Forró de Vaquejada e Lambadão Cuiabano. Além dessa patética excursão de Dudu pelo Golfo, nesta semana tivemos também Zambelli exigindo que as Forças Armadas impeçam posse de Lula e com essa declaração continuando a manter a média de cometer um crime por semana. Gado começa a ser abandonado e até atropelado por caminhoneiros nas estradas, porém ainda pretende aguardar mais 72 horas para que a fraude seja comprovada. Guilherme Boulos confirma ao vivo que Kim Kataguiri é precursor em quebrar o estereótipo do japonês inteligente e Paulo Cogos assume o posto de doidinho de bairro mais inconveniente do Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas, seus pífios! Carla Zambelli tem uma missão, platinar o Código Penal e cometer um crime por semana até o fim da vida. Para nossa sorte, ela é um fracasso existencial e não consegue concluir seus objetivos. Quando apontou uma arma para um jornalista no meio da rua em São Paulo, teve dificuldade de consumar o crime por dois motivos. Primeiro, porque corre como uma patamanca. E em segundo, porque tem a pontaria tão boa quanto a de um bêbado participando de gincana para ganhar urso de pelúcia tosco em quermesse. Agora, ela dobra a aposta e exige que as Forças Armadas impeçam Lula de assumir. Pois generais não deveriam aceitar bater continência para um bandido. Tem umas notícias para a espanhola. Lula não só vai tomar posse como as Forças Armadas não farão absolutamente nada. Porque, general, nenhum é doido de colocar em risco o salário de 30 mil reais. E até o seu marido, que é da Força Nacional, vai tratá-lo com respeito. Porque Lula achará chefe de vocês dois. Isso, claro, se você não for caçada ou presa. O que nem deverá ser negativo para a deputada. Sem mandato e voltando a organizar fila de banheiro químico em manifestação, ela não será subordinada ao Lula. Todos ganham. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome do senhor esperante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores. Dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? O gado ainda resiste nas portas dos quartéis e na beira da BR porque alguns fazendeiros ainda mandam quisuco, miojo, achocolatado do xaropinho e umas salsichas para os acampamentos alagados dos patriotários. No entanto, as 72 horas em que a fraude seria comprovada já se estenderam por mais de um mês. E até o plantador de soja mais nazista de Sinop ficou desmotivado em continuar a gastar com desconhecidos e preferiu poupar dinheiro para aplicar em outros hobbies, como pagar a carteirinha VIP do puteiro e a mensalidade do Zé Delivery de cocaína. Essa debandada, que deve continuar nos próximos dias, magoou o povo que fez das manifestações não só um estilo de vida alternativo, como também enxergou nele uma forma de garantir três refeições diárias. Vídeos espalhados pelo Zap mostram os golpistas reclamando da falta de recursos. A gente está aqui, mas tem família lá, tem pessoas aqui que têm família, igual o pastor, que apareceu aqui no vídeo. A família dela está precisando se manter lá. Ajuda, gente. O pessoal está aí, as fazendeiras, dizendo que está bancando nós aqui, mas não está chegando nada aqui, não, pessoal. Não está chegando nada aqui, não. Alimento nós temos, mas nós não vemos... As pessoas não vivem só de comer, não. Ajuda aí, ajuda a família. Tem pai de família aqui, e aí tem gente batendo gol, ah, lá está só o luxo, luxo nada. Nas redes sociais, supostos empresários do ramo de transporte reclamam das multas que tomaram, bloqueando estradas e fazem vaquinha para pagá-las. Nesse caso, rezo para que seja um golpe estilo robozão do Pix, pois seria ainda mais divertido ver esse povo ampliando a sequência de enganos enquanto tem gente que se passa por patriota para cometer estelionato. Admito, a desgraça dos nossos fascistoides é meu tipo de humor preferido. Se os empresários não mandarem mais recursos para os patriotários, sempre existe a alternativa de ajudar os milicos a capinar o mato dos quartéis com a própria boca e aproveitar a atividade para se alimentar com a comida típica do gato. Mas enfrentar alagamento já é um problema mais intenso, e que tem feito muito golpista repensar o amor que tem pelo Jair. Afinal, dormir em barraca úmida, desenvolver pneumonia e passar os dias com o sapato encharcado é um desafio que a maioria da humanidade não enfrentaria nem pelo Henry Cavill ou pela Margot Robbie. É, eu enfrentaria. Eu também. Você também, Matias? Pelos dois. Pegaria os dois, então. Margot Robbie e Henry Cavill. Tenho esperança. Tá maravilhoso. Vai nessa. E é possível ver que, enquanto o discurso no vídeo é de resistir às enchentes, o desespero na voz ou no olhar não consegue ser dissimulado. Por exemplo, o vídeo mostra a pessoa cantando enquanto contrai leptospirose com água até a cintura. Mas a mente do cara grita. Meu Deus, por que eu arruinei minha vida dessa forma? Mas isso só será externalizado quando eles forem abandonados à própria sorte pelo mito, saírem do surto psicótico e começarem a dar depoimentos sobre como se arrependeram de largar famílias e trabalho por essa causa ridícula. Em 72 horas no máximo, será comprovado o que eu digo. Com muito amor Sou brasileiro Oh, Léo! Oh, Léo! Com muito amor É isso aí, pessoal! São os patriotas! É isso aí, ó! Coisa linda! Sabe o que ainda motiva o povo a ficar nessa cracolândia de fascista? A quantidade de fake news que cria falsas esperanças. Como são facilmente manipuláveis, essas pessoas são capazes de confiar em absolutamente tudo de pedido de prisão do Alexandre de Moraes à participação da Lady Gaga no tribunal de Haia. A mentira nem precisa ser muito elaborada, só atender ao pensamento mágico e reforçar uma realidade paralela que todos vibram coletivamente como se estivessem presenciando um gol de voleio do Richarlison. Em um desses acampamentos, um tiozão fazendo cosplay de Digão do Raimundos recorre à famosa tática de usar uma fonte estrangeira para dar um verniz de credibilidade na história. Só que a história é tão inconsistente que o nome do jornalista que teria escrito que o golpe aconteceria era simplesmente César, o que impede qualquer busca no Google para checagem. Uma pena que o repórter não era o Giuseppe Cadura, o que pelo menos provaria que esse sujeito estava infiltrado para rir da cara desses coitados, não é mesmo? Eu vou ler uma notícia que saiu na Itália agora, peraí. Vamos ler uma notícia lá da Itália, peraí. Atenção. Os militares brasileiros estão apenas esperando a ordem de Bolsonaro para prender os que participaram da fraude eleitoral. Ao que tudo indica, já existem 233 mandados de prisão de magistrados notáveis e políticos envolvidos no golpe contra Bolsonaro. O presidente brasileiro sabia há meses o que iria acontecer e esperava por seus inimigos. A informação é do jornalista italiano César, que tem suas fontes. Nesses acampamentos, as mentiras não são apenas inéditas. Muitas vezes, as fake news analógicas são recicladas para explicar todo tipo de problema enfrentado pelos nossos cavaleiros do Aguardem. Paulo Cogos, que tem atuado como uma espécie de Michael Moore Templário nos atos golpistas, documentou uma senhora desenterrando a história jurássica das antenas Harp. Ela jura que o povo não é mais bobo e sabe que as chuvas que acontecem por todo o Brasil para desmobilizar os atos são causadas por interferência dessas antenas. Localizados no Alasca, elas são usadas para pesquisas ionosféricas e até interferem um pouco no clima. Mas só daquela região. Mesmo que tivessem poder de interferir no Brasil, a pessoa acha mesmo que o Biden perderia tempo para pedir que as antenas fossem usadas para mandar chuva para a frente do batalhão, sei lá, de caça-pava, três corações. Nós vamos conseguir, já estamos conseguindo, né? Os caras estão mandando chuva aí, ó, Harp. São poucos hoje os que não sabem o que são antenas Harp. Viu? É bom, né? O povo não é mais besta, não. Viu? A gente sabe que as antenas Harp e que essa chuva em este tempo não é por causa de aquecimento global, nem peito de vaga. São antenas Harp. Obrigado pelo depoimento. Aliás, como documentarista de golpe, Kogos tem mostrado que mesmo entre os doidinhos de bairro, consegue ser sempre o mais pirato de todos. Ele chegou a incomodar um véi bolsominho, depois que gritou ensandecido contra mulheres de esquerda que passavam perto da manifestação. Cala a boca, o Petralha Borteira é drogada! Petralha Borteira é drogada! Petralha Borteira é drogada! Petralha Borteira é drogada! Ó, rapaz, ó, rapaz. Calma. Calma. Não adianta você fazer isso aqui agora, não. Não vai resolver situação nenhuma. Por favor. Não, mas não resolve agora. Por favor. Por favor, eu compreendo você. Você tem razão perfeita. Tudo que você está falando. Só que não vai resolver agora. Por favor. Pô, mas dá um ra... Eu sei, você está certo. Convenhamos, né? Ser considerado descompensado demais, até por um participante da micareta de Latinase, é um feito pra poucos. Parabéns, Paulo Cogos. Parabéns. Paulo Cogos deve continuar no topo do doidismo de bairro da extrema direita brasileira, mas precisará se esforçar muito para não perder esse posto. A concorrência é enorme e os desafiantes são talentosos. talentosos e estão preparados para testar os limites da patetice em público. Em Campina Grande, na Paraíba, um solitário manifestante foi à porta do quartel exigir que as forças armadas socorram os cidadãos moralizados, seja lá que caralho for isso, e obedeçam a ordem da nação. Meu amigo, se não me engano, a ordem da nação em 30 de outubro foi a seguinte. Jair Bolsonaro, não eleito. Se for essa a ordem a ser obedecida, eu autorizo o mito. Sempre que vejo um cidadão como esse, a lucicreise das ideias, tenha certeza que, quando chegou a época do alistamento, esse mesmo cara fez de tudo para não servir carreira militar. Quem é homem sabe, todo mundo morria de medo de ser chamado e até arranjava atestado falso com um amigo médico para inventar doenças que impedissem a convocação. O que não é o meu caso. Eu tenho 1,30m e não seria chamado de qualquer maneira. Forças Armadas, os cidadãos moralizados desse país ordenam socorram a pátria. FFAA, obedeçam a ordem da nação. Socorram a pátria. Já na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, o destaque da semana foi para uma coreografia idealizada por um esquisito que misturou óculos da SPA espelhado azul, colete de couro da polícia do exército, chapéu de guarda florestal e bandeirinha amarrada na calça jeans. Viva! É tudo! É tudo! Somente! Somente! A paixão! A paixão! Que Deus! Quando eu vejo gente questionar o que as famílias dessas pessoas devem pensar, acredito que elas estão amando que esses parentes têm saído de casa e dado um pouco de sossego, já que eles levam o maior jeito de ficar o dia inteiro alugando os parentes com aquelas histórias malucas e mirabolantes que eles viram no Zap Zap. O exército brasileiro tem pouca serventia. Mas, mesmo assim, eventualmente, é preciso deixar de pintar o meio fio e tomar leite condensado no quartel para fazer treinamentos. Mas até esses exercícios triviais têm sido enxergados pelos eleitores de Jair como sinais, fortes sinais, de que finalmente as forças armadas resolveram lutar contra o comunismo. Na maioria das vezes, a interpretação do que ocorre não tem lógica alguma. Como quando uma mulher emocionada presenciou um treinamento de paraquedismo em Unamar e jurou que era o começo da intervenção militar. Sim, minha senhora. Os militares estão invadindo o próprio país saltando de paraquedas. Por quê? Sei lá. Esteticamente. É mais bonito essa performance do que mandar o soldado em um cabo no jipe para fechar o STF, né não? Mas não é nada disso. Estão treinando, pois assim evitam o triste destino do Jair, que quebrou as quatro patas quando bateu com paraquedas contra um prédio ou muro. Isso é verdade. Gente, olha só. Mais um, hein? 11h42 da manhã, aqui em Unamar, dia 29 de novembro, para não falar que é fake news. Olhem isso. É o terceiro avião que vem, olha lá o pessoal pulando para aqui. Olha aí, gente. Escutem o barulho. Vê se dá para ouvir. Além desse surto, tem quem ainda esteja falando de fraude nas urnas e usando a mesma abordagem confusa para explicar ou tentar explicar. Ai, mas daí vocês só questionaram as urnas do segundo turno. Né? Porque favorece o candidato de vocês. Então, os outros candidatos do primeiro turno, já que as urnas eram as mesmas, ficam tudo bem? Porque favoreceu vocês? Meu amor, vamos brincar assim de eu sou inteligente igual você? Vamos brincar um pouquinho? Eu vou ser sincero aqui e admitir que não entendi porra nenhuma o que ela quis dizer. Até porque eu não consegui prestar atenção em nada além dessa voz de Rosângela Moro com asma. Falando em fraude nas urnas, desde que foi multado em 22 milhões de reais, Valdemar da Costa Neto andava discreto. Mas resolveu reaparecer nesta semana em um jantar que reuniu Jair Bolsonaro, Arthur Lira, Bia Kicis e Carla Zambelli. Apenas a nata da caixa de gordura. O encontro foi marcado por animosidades entre Zambelli e Jair, que chegou a dizer que ela teria sido culpada pela derrota no segundo turno após ser ameaçado um jornalista com arma em São Paulo. Essa conversa, por outro lado, deveria desmobilizar completamente o gado nas ruas. Se até o Jair acredita que a culpa é da Carla e não das urnas, podem voltar para casa e finalmente trocar essas cuecas encardidas. Não tem mais nada para fazer aí. No entanto, esse povo tem extrema dificuldade de interpretação e além de já terem garantido a derrota, eles ainda buscam pela humilhação. Na saída do jantar, gritaram histericamente contra Arthur Lira e ainda se rebaixaram ao Valdemar implorando para que ele confirmasse se o Jair estaria agindo para continuar no poder. Tá sim, patriota. Em no máximo 72 horas, ele vai confirmar. São só mais 72 horas. Aguardem, hein? Ô, vício! Se manifesta! O Brasil não vai se entregar, não! Ou ganhar a Pátria Livre ou morrer pelo Brasil! Vão morrer pelo Brasil! Seus covardes! Coindões da pátria! Covarde! Como que você dorme à noite? Você não tem família não, seu vendido! Eu vou ser sincero. Gosto do Kim Kataguiro, da Nize Yamaguchi e do Yuji Tamashiro porque eles ajudam a quebrar o estereótipo do japonês inteligente. O Kim mesmo tem uma verdadeira obsessão em desestimular essa máxima espalhada pelo Brasil todas as vezes que resolve dar entrevista. Nesta semana, ele realmente implorou por isso ao topar um debate com Guilherme Boulos na CNN. Os dois deputados paulistas foram discutir sobre teto de gastos, essa verdadeira mamadeira de piroca fiscal. Quando Kim afirmava que vários países usavam os mesmos recursos, Boulos optou não por refutar a fake news, mas por jogar no colo do interlocutor a responsabilidade de provar que existiam nações em que o teto é parte da Constituição. Como não existe? Kim precisou reconhecer que mentiu ao vivo. Agora, imagina se toda entrevista de liberal recebeste uma checagem como essa ao vivo. Não teria mais como espalhar terraplanismo econômico na TV, o que, consequentemente, causaria demissão em massa daqueles comentaristas da FGV que sempre são contratados para defender austeridade fiscal e reforma nas emissoras. Há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Desafio, deputado, a citar um país do mundo que tem na sua constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que falha aqui, que cite um, cite um e sustente, não tem, não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gato. Eduardo Bolsonaro desconhece o país que o pai governa e tinha a certeza que o brasileiro é otário. Está certo que aqueles que votaram o Eduardo são mesmo. Mas ir escondido para o Catar e depois fingir que foi entregar pendrives com segredos sobre o Brasil para autoridades estrangeiras é uma mentira que não colou nem entre o gado mais manso. E ele sabe disso. O deputado federal ficou tão transtornado por ter sido desmascarado por uma câmera da FIFA durante transmissão do streamer Casimiro que depois da história de entregar pendrives antigos da Multilaser para os shakes, ele ainda publicou fotos na área VIP do estádio. Nas imagens, Bananinha aparece com um blazer três números maior enquanto fingia que trabalhava duro para comprovar a fraude nas eleições. Como se o presidente da FIFA e o Emir do Catar se importassem com eventuais casos de corrupção. Ao virar chacota nacional, Eduardo foi agraciado com aquilo que o brasileiro faz de melhor. Memes. Está certo que é grave ele ter marcado presença na Câmara mesmo estando no Catar. E também é grave dizer que denunciaria o país de forma sigilosa para autoridades internacionais. Mas isso não é comigo. Minha missão é imaginar que dentro daqueles pendrives tinham filmes do Alexandre Frota, as melhores da Pan, toda a franquia American Pie dublada e pastas de fotos do Jair com o Carluxo só de sunga em Angra dos Reis. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal gosta do Matias o que Matias? Nosso apoia. Isso, faça como o Matias colabore entre no nosso primeiro comentário e saiba como nos ajudar a passar por mais um ano aí agora do governo Lula. É isso mesmo. A gente tem muito ainda que combater o negacionismo os fascistas os nazistas e todos esses bolsominions psicóticos. Nos apoia. Aqui no primeiro comentário tem o nosso apoia esse que é o melhor deles é o que tira menos e você pode a partir de 5 reais nos apoiar por favor se você puder é menos do que um café por mês. Tem também o nosso Pix nossa conta Paypal e nosso conta corrente né? É isso Matias? Isso. Nos apoia. É muito importante. Também aqui no YouTube tem um botãozinho do Seja Membro. não siga nas outras redes sociais YouTube não YouTube é esse aqui né? Papai tá burro. Instagram, Twitter e Facebook. Papai é burro? É isso que você falou? É pra concordar? E se você é um desses que ainda acredita em terraplanismo fiscal nós só temos uma coisa pra te dizer. Cadê sua pata? Aqui. Não passarão.